Fala família! Luiz Zucro na área! E hoje a gente vai falar uma das coisas que vocês tem procurado bastante sobre a Utah Mostra a dona Utah aí pra gente, ó Essa maravilhosa, né? Que é sobre como ensinar o seu pássaro, a sua ave aí na sua casa A fazer voo livre O que seria um voo livre? Vamos dar uma breve explicação do que é o voo livre Nada mais é do que você soltar a sua ave completamente Vamos agora Tirei todos os sítios de segurança E falar pra ela virar até você E isso pode ser uma coisa muito bacana Você pode fazer disso um exercício, um passeio, uma brincadeira Tudo que seria muito importante pra sua ave ter uma ótima qualidade de vida Você pode fazer na sua casa, né? Quem tem cacatua, quem tem periquito, papagaio, calopsita Qualquer ave que seja, dá pra você praticar isso com muita facilidade Só que aí tem um perigo Como é um voo livre, eles podem voar E ir pra liberdade E nunca mais voltar Então tem que ser muito bem treinado, tá, pessoal? Sempre gosto de deixar esse alerta na cabeça de vocês Porque se não houver esse alerta, você vai lá, solta Achando que ela vai voltar bonitinha já Que ela já nasceu sabendo E não Aí você perde sua ave, tá? Então, muito cuidado Em começar a praticar isso Olha o cabelo E que vocês vão ter um ótimo sucesso E uma ave que vai ter sempre a asa Sem precisar ser aparada, né? Minha da Euta As asinhas dela Sempre íntegras E... Ô, qual é a seguinha? E ela voando bonitinho pra vocês Vamos lá, então, começar Mas antes de tudo Vocês não podem se esquecer De se inscrever no canal E também acionar o sininho de notificações Pra ficar por dentro de todo o conteúdo que eu posto Não só sobre aves Mas também sobre cães, gatos Répteis, aquário e tudo mais Que vocês já sabem já, né? E também deixar o seu like Que é importantíssimo Pro crescimento desse canal E o seu comentário Porque ele é muito pertinente E pode ajudar ainda mais também A trazer conteúdo de qualidade pra vocês E agora Eu vou fazer uma coisa Vou pegar os pulereuzinhos da Euta Vou colocar um pouco mais pra cá Que é a área de voo, né? É como se fosse a nossa pista de decolagem aqui Que tá dando onde tá Que fica aqui Se você quer dar um beijo no meu topete Vou colocar um aqui Olha ela aí, ó Ficar um aí E o outro E deixar mais pra lá Lembrando que pra começar o treino, pessoal Aqui eu tô com dois puleiros já Mas pra começar o treino É você um puleiro suave e só E acabou E eu também já vou aconselhar Vocês terem essa training bag Também que é da linha Luizucro Tá na minha loja Só colocar lá www.luizucro.com Vocês já encontram Também vai te ajudar bastante no treino como um todo Fechou? Vai ser bem bacana E quem aí se lembra Do último vídeo que eu falei Sobre aves aqui do canal De como ganhar a atenção Do seu pet ave E conseguir ter um bom treino A partir daí Esse vídeo vai ser essencial Pra que você tenha êxito Também nesse videozinho aqui Nesse novo ensinamento Porque sem ele Você não vai conseguir nada Se a sua ave Não presta atenção em você Como que você quer que ela voe Até a sua direção, não é mesmo? Ó E o Tata lá Vidradinha na gente já Querendo voar Só tá faltando o comando Mas eu quero mostrar pra vocês Como fazer do início Até o êxito Desse truque Vem pra cá um pouquinho Tem que lembrar sempre De usar uma ferramenta Muito importante aqui pro treino Que é o clicker Que a gente tem que carregar Esse clicker Toda vez que a gente vai dar E E ela saca Pô, fiz alguma coisa legal No caso aqui Ela só tava trocando Atenção comigo Mas isso é extremamente importante Isso é muito bom pra ela também Pra ela perceber Opa Sem susto Sem susto Né Perceber que quando ela ganha atenção Quando ela me dá atenção também Ela ganha coisas boas E é isso Tá E sempre lembrando de clicar Quando você for dar a recompensa Pra ela ficar um pouco mais ligada E ligar também Pra ela perceber Desculpa Que ela acertou Tá Então Vamos lá um pouquinho De perto mesmo Ela trocando atenção comigo Olha como ela tá vidradinha já Muito bom Marinho Como você é linda Vamos mais uma Olha o olhinho dela Lembrando sempre também Pessoal A atenção da ave É sempre dada na lateral Então quando ela tava me observando Você dá pra ver De frente ela tava observando bem também Mas quando ela vira A cara É que ela realmente focou Em alguma coisa interessante Isso vai depender bastante Da ave que você tem em casa Na cacatuas Na grande maioria É bem assim também A arara também é bem assim Olha lá Ela tá querendo vir já Então o que eu vou fazer Eu vou aproximar meu braço Ela vai simplesmente apoiar Muito bem Ganhou Isso Volta lá Volta aqui tá Olha lá Isso Muito bem De novo Só um ponto também Importante Tô usando sementinhas de girassol Só que eu sempre mudo Qual que é o estímulo que eu vou dar Pra ela Até porque semente de girassol Pode ser muito tóxico Pra sua ave Muita gordura Aqui tem muito óleo Faz com que ela se torne uma ave gorda Então isso aqui é só Quando vai ter treino E eu sempre revezo O tipo de recompensa De treino pra treino Isso também vai ser bem legal Uma dica bem importante pra vocês Tá Ó o cocôzinho Pausa com o cocô Vamos lá de novo Coloquei o braço Ela apoiou Subiu Clique Ganha recompensa Muito bem Vai lá Faça aqui de novo Muito bem Aí você tem que fazer no que? De tempo em tempo Você se distancia um pouco mais Já rolou um pulo Parabéns Clique Muito bem Muito bem É isso Aí Vai lá Subiu Olha que ligeira que ela tá Não tá querendo desgrudar do pai Você tá ligeiro Cada dia você aprende uma coisa nova Vem bebê Vai lá Viu aqui Fica bonitona Ó Mais distância Muito bem Muito bem É isso Uma coisa que é bacana Conforme você vai tendo um pouco de evolução na sua casa também É A cada acerto Ganha um Depois A cada dois acertos Ganha uma recompensa A cada três acertos Ganha uma recompensa Quatro recompensas Até não precisar mais da recompensa E aí você vai chegar No êxito aí também É Do voo livre Vou fazer uma coisa Como ela já tá bem ligadinha Vou soltá-la um pouco Lembrando sim Pessoal Antes de praticar isso No outdoor aqui Ou seja No ar livre mesmo Pratica bastante dentro da sua casa Fechadinho Pra também não ter erro E você ter uma ave fugindo de você Aí depois tem uma dor de cabeça pra recuperar Né Então ó Posição do braço Observou Pulou Clique Ganha Muito bem Muito bom Vamos distanciar um pouquinho mais Ó lá ó Posicionei Tá observando Muito bom Isso Lindo Vamos lá Agora Solta o som DJ Que a gente vai praticar um pouquinho Vamo ver Ó que beleza E esse topetão lindo aí também Tá querendo sair um topetão Maravilhoso Vamos lá Repara o movimento da minha mão também Pra ser um atrativo Ó Cadê? Ihhh Muito bem Não vou dar recompensa dessa vez Muito bom Linda Vai lá Muito bem Aê Super bom Aí eu tô a estação de banho Hein Vamos fazer um Vamos fazer uma Uma enquete aqui ó Rapidinha Bolei agora Se você quer que eu ensine também como dar banho na sua ave Manda nos comentários E se esse vídeo bater mais de 300 likes Eu faço ele pra vocês Tá? Então pra você que é apaixonado em aves Quer ter um vídeo sobre banho na sua ave 300 likes E deixa lá no comentário também pra mim Fechou? Vamo lá Vou voltar pra Iutar Olha lá A mãozinha Posicionou Boou Ganhou Ihhh Vem aqui pegar ó Olha que legal a linguinha dela Pega, 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 pega Pegou Muito bom Filhota Vamos ver uma coisa Agora eu vou encostar aqui nesse Nesse outro puleiro Hein Vem aqui Cuida pra mim Vamo ver Ó Agora já foi longe Hein Vou recompensar Na próxima Se aqui eu não vou recompensar ainda não Tudo bem Bem lonjona agora Maravilhosa Fica Ó Ó lá Ó lá Que beleza Ó Muito bem Só uma coisa legal também Eu não uso luva nem nada Mas ó Vai machucando um pouquinho a pele Então Tem que tá Pronto pra isso também Não pode ter muito mimimi Não ó Dá um zoom aí pra vocês verem Vai dando umas pegadinhas Mas nada aqui a gente não aguente né Tá aí Olha repara Tá precisando bem de um banho hein Não esquece de deixar o comentário E deixar o seu like também Eu tenho certeza que vocês gostaram Desse vídeo Porque vocês estavam me pedindo muito Muito, muito, muito Tanto por aqui pelo YouTube Mesmo quanto pelo WhatsApp Pelo Instagram Também Então Tá aí Um vídeo Como iniciar Todo o processo De voo livre Seu E da sua ave Né Olha como ela é linda Você é linda filha Estão respondendo agora né O A família Azulco Agora tá Respondendo por vídeo Pra vocês né Coisa maravilhosa Olha aí ó Então pessoal Só queria pedir pra vocês Simples Se inscreva aqui no canal Deixe o seu like Ação no sininho de notificações também Porque daí você se compreende Todo o conteúdo que eu gero E também ajuda a crescer Cada vez mais aqui o canal Tá E manda nos comentários lá Se vocês querem saber Do banho Da Utah E também Se vocês querem saber O resto De todo tipo de treino Que a gente pode fazer Com as nossas aves Fechou Vejo vocês no próximo vídeo do canal Bora esperar só um pouquinho Tchau, tchau